Novena em honra à gravidez de Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo São Gabriel, vós pudestes dar curso ao plano de Deus para a minha salvação. Vós fostes pela providência Santíssima desde toda a eternidade, constituída morada digna do Filho de Deus encarnado. Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo teceu em vosso ventre, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que, desejando que o Filho de Deus, que quis nascer em vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados. Prostro-me aos vossos pés e vos imploro, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis alcançar-me do vosso Filho a graça que tanto necessito. Faça seu pedido. Ouvi minha súplica, ó Virgem Santíssima, vós que perante o trono da graça, sois a onipotência suplicante, enquanto vou meditando com reverência e filial afeto, todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência que vos acompanharam em vossa bendita e singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre por nove meses, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Nove Avemarias, em honra de cada um dos nove meses em que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Terminamos o docentésimo quinquagésimo terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus,